E aí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo. E hoje a gente está aqui no Don Giovanni para experimentar o buffet à italiana que eles têm aqui custando R$ 29,90 na hora do almoço. Essa aqui é uma pizzaria que eu quando casei com a Lu, a gente pedia muito daqui, mas faz um tempinho que a gente não experimenta comida e agora eles têm buffet. A gente veio experimentar. O ambiente aqui é muito bonito, estilo bem rústico, a cozinha é grande ali que eles preparam o macarrão com a massa artesanal deles mesmo. E tem quatro opções de molho lá para a gente colocar em cima. E uma coisa que eu achei interessante é que na entrada eles colocaram uma parreira no caminho de entrada lá, que é artificial, e uma fonte também que está cheia de moedinha ali. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto